Música Aí pessoal, a gente tá na Avenida Andrômeda, zona sul de São José dos Campos, fazendo a tarefa do Homem Amarelo. Nosso amigo Léo? Eu sou o Homem Amarelo. Vamos lá Léo. Se pá, tá bem frio. Só tá frio, mas vamos. Completamente amarelo, menino. Não, eu tô aqui, menino, menino, menino. Menino, 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 menino. Menino, 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 menino. Certo. Pode andar aqui aí. Obrigado. Obrigado. Você vai botar lá a Happy Hour. Sim. Essa é a parte que corre Essa é a parte que a tinta já tá colando Vai andar na minha frente que eu vou filmar você andando O em pé dele como é que é? É assim? É Aí eu filmei de ponta cabeça então Tá, eu não posso filmar assim? Pode, mas depois eu tenho que virar o vídeo e eu não vou conseguir virar o vídeo Ah, então vamos Tava assim, não tava? Tava Deixa o vídeo do jeito que tá Tá, tá pra cima Tá pra levantar o outro amarelo aqui Corre lá, entrega lá pras meninas lá, ó, pra mulher Entrega pra moço, entrega pra moço, entrega pra moço Isso moço, ó, happy hour lá Você tá de amarelo, velho, ela não vai querer pegar Isso aí Tem o pessoal que evita a gente, né? Olha a moço Entrega pra moço aí Isso, ó Olha lá, menina bonita Meu Deus do céu Entrega pra mulher da banca aí Pega aí, cara, pega aí, dá pra ele aí, ajuda aí Maravilha Maravilha Vamos Você voltou na Avenida Andrômeda, né? É só andar as partes aí e correr, né? Andando mais pra frente, cara Valeu, moço Valeu, moço Aê, maravilha Entrega pra moço, entrega pra moço aí Aí, rapelar Todo mundo botando a happy hour, hein? Aqui na porta pode ser melhor pra todo mundo Entrega aí pro meu Pega aí, ajuda a rede Pega um olha... a companhia, o que é isso? eu vou botar pra gente por sozinho É um dryer Obrigado O que quer que eu tenha, pegar um pode escolher Cadê? 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 Vou botar na happy hour Pega pra moça, isso aí Deixa eu ter uma maniça aí, moleque. Obrigado Vamos correr Avenida Andromeda Chegando ao ponto perto do posto Tamanho de barriga Entrega pro casal Entrega pro casal Ajuda casal Vai ajuda Só pega um flyer É coisa da escola Valeu Tem gente que ajuda Ajuda o pançudo lá não ajudou Entrega pra mulher Ah ela não vai abrir Olha a mulher ali Entrega pra ela Entrega pra ela Olha o cara vai abrir Vamos lá de novo Tá pausado quando caiu Canal vermelho Tô pingando aqui Amarelo na boca Pega pra aqueles dois E acabou por hoje Meu querido Só pega um negócio aqui pra gente Ajudar Aí Leo vamos encerrando aí Beleza essa foi a tarefa do Homem Amarelo I'm not happy Beleza essa foi a tarefa do Homem Amarelo It's our God's sake And ride to be lovin' I love your love Listen to the music of the moment Come and dance and take me I'm not happy Beleza essa foi a tarefa do Homem Amarelo